Música Meu bem, eu tenho um pedido pra te fazer Mas que pedido, meu bem? É que... É que o que, Marcos? Fala logo! Você vai se casar comigo? Casar? Sim Sério? Sério, Mariana? Eu te amo Eu sou um salão de bendição É claro que sim, Marcos Sério mesmo? Sim Posso? Claro Então nós estamos noivos, né, minha linda? Sim, estamos E vamos comemorar na pizzaria Tá certo, vamos sim Pode ser hoje? Pode Eu estou tão feliz, meu bem Eu também estou Cheguei esse momento Nunca imaginei estar com você Toda a coisa que nós passamos juntos Verdade Mas eu te amo, meu bem É isso Eu também Poxa, William, está fazendo o que aqui? Eu estou esperando aí um colega Vou conversar com ele aqui uns negócios Aí tu vai pro show Vou Vai mesmo Nós se encontra lá, eu vou E é? Beleza Tá bom E aí, está caminhando? Rapaz, estou aqui na nossa carreirinha para ficar em forma Tá bom Beleza? Beleza Lá a gente se encontra Tá bom, a gente se encontra lá Beleza Aí, oi Vamos me chamar, foi? Oi, Lucas, e aí? Tudo bom? Tudo bom Manda boa Rapaz, Lucas, eu quero fazer um acordo com tu aí Só ir pra lá Tá vendo aquele casal ali? Lá sentado E lá? Sim Quer ir do lá? É ele mesmo, rapaz, tem outro E você quer que eu faça o que com ele? Eu quero que você acabe com o relacionamento dos dois Maldito, eu estou feliz ali Eu vou te pagar 500 reais E aí, vai ou não vai? Fechou Tá certo, então Boa sorte lá Vamos fazer o trabalho direito Demora da minha irmã chegar Tá fechada a loja, irmão Cunhada Eu já contei tudo pra ela já Olha Você aceitou, irmão? Aceitei, sim Você já sabia, né? Essa é a beseira Pra ser surpresa, mas Mas eu sinto feliz, tá bom? Obrigada Não sei se eu esconder isso de mim Desculpa, amor E vamos comemorar na pizzaria Hoje mesmo E é? Que bom Aí vai ser tudo na cobrada na Lívia, né? Na minha não Vai ser na minha conta, tá bom? Se você quiser também Pode levar a sua namorada Tá certo Vamos ver se você pode passar de lá Tá Eu vou comprar isso aí pra gente, tá bom? Tá bom Vai lá Eu nessa vez vai ser de verdade Tchau Tchau E aí, tudo bem? Tudo, mas quem é você? Meu nome é Lucas Eu tava passando por aqui e te achei muito linda Ah, obrigada Nada Você gosta de fazer o que no seu dia a dia? Nada Mas me fala uma coisa, você é surfeira? Não, eu sou noiva Ah, eu também, eu sou casado Mas e aí, eu tenho alguma chance com você? Chance? Pelo amor de Deus, né? Eu sou noiva, você também disse que é Mas respeito, por favor Mas ninguém vai saber Eu não quero saber Mas eu vou Eu tenho consciência do que eu faço E é melhor você se retirar daqui Eu não lhe dei essa liberdade Pra você vir até aqui falar comigo, não Rapaz, esse campeonato aqui para vender E aí, irmão, beleza? Beleza, tudo bom? Me chamo Willams Marco É, eu queria falar um negócio pra você Falar o que pra mim? Você é namorado da Ana Lívia? Sou noivo, mas por que você tá perguntando isso? Eu tenho um negócio muito importante pra falar pra você E eu não quero que você sofra o mesmo que eu sofri E o que é? É, pra você que não sabe Eu era esposo da Ana Lívia no passado Esposo? Sim, isso mesmo que você ouviu E se você não tomar cuidado, cara Ela vai terminar até abandonar, vis Abandonar Isso é coisa da sua cabeça Você tá inventando Aliás, nem conheço você Então deixa eu em paz, tá bom? Rapaz, eu tô te avisando Olha Não é por nada, não Mas quando eu passei ali Eu vi vocês de hoje Quando você saiu Outro cara foi pra lá Você conversa tudo? Veja com seus olhos, então Eu te avisei, né? Olha lá Se resolve com ela, cara Ei, você não vai falar comigo, não? Moço, por favor Você retire daqui Já já meu noivo chega E ele vai pensar o quê? Eu não vou sair daqui Eu não tô fazendo nada demais Mas eu não quero você aqui Eu não já mudei você embora Mas eu quero você É isso, Ana? Essa que eu vi aqui Não é isso que você tá vendo não, Marcos Não é isso, Ana Acabei de ver essa cena Que cena? Eu mandei ele embora? Não mandei ele embora não, Ana Eu vi tudo ali Eu nem te conheço Agora você não me conhece, né? Você namora comigo e não me conhece Eu te namoro? Como assim? Você tá ficando louco? Você não presta, Ana É o que o William falou O William? O que é isso, William? Você vai confiar em uma pessoa E não vai confiar em mim? Não, Ana Esquece isso Marcos, acredita em mim Pelo amor de Deus Eu nem conheço ele, hein? Fica com ela Ana, com você eu não fico mais Marcos Você não presta Não, Ana Me solta Você não presta Marcos, acredita em mim, Marcos Não presta Você tá vendo o que você fez? Agora que você não tá com ele Porque dá pra poder ficar de outro Vai embora daqui Vai embora Tá vendo o que vem aqui? E aí, velho, beleza? Tá todo tristanho O que aconteceu? Averada Eu acabei de tragar a minha Minha noiva Me traindo Ixi, menino Ele é outro É muito horrível isso, hein? Rapaz, mas como foi isso? É horrível, cara Poxa, é triste E a gente vai casar amanhã mesmo E ela faz isso comigo Rapaz, pensa em uma dor, né, cara? Olha, já passei por isso, isso A dor é triste, meu E agora? E agora? Deixei ela Não quero mais não Rapaz, e você tomou uma grande atitude, hein? Eu acho, é verdade Eu acho porque Não é você que pede O que vai perder é ela É, né? Eu tentei dar o meu amor pra ela Ela fez isso comigo Meu amigo, ó Mulher tá assim, ó Tá assim, ó Cheia, entendeu? Tá cheia aí Mulher tá cheia aí no mundo Você pode conseguir um aquele que ele respeite e tal E deixa pra lá Você tá certo O número a mão não, eu peço não Deixa pra lá É, mas eu já decidi E agora você acaba pra onde eu vou? Hum? Vou pro bar Depósito, sela, vela Se beber até Pedido, é pedido Mas eu preciso Esquenta não Não, eu preciso Isso é de menos Mulher são todas iguais Você, mas eu preciso Olha, mas o cara Ou se ela é minha goela Tu vai ver Pode ficar tranquilo Porque você não tem o meu respeito Tá Esse beijo é pra ler no coração Oxi, rapaz Você é perfeito Não esquenta não Porque fica na sua Mas é isso, obrigado Olha, não matou a sua vida não Porque... Mas obrigado, tá bom? Deixa o bebê em paz, tá bom? Tá bom, beleza Você é feliz Mas esquenta não Esquenta não Porque quem vai perder é ela Você não quer nada não Tá Viu? Beleza? Beleza Vou aqui na minha caminhada pra... Tá bom Obrigado, viu? Valeu Irmã, por que você tá triste? Irmã, aconteceu uma coisa Aconteceu o que, irmã? Chegou um cara do nada Dando em cima de mim Quando o Marcos apareceu Acheou que eu tava fazendo Alguma coisa de errado Meu Deus, irmã Ele não acreditou em mim Acreditou num pau de ira Mas que disse que eu também Não prestava Oi, irmã Não fica assim não Fica assim não, irmã Ana Lívia Você por aqui Por que você tá tão triste? O Marcos terminou comigo O Marcos terminou com você? Ah, então quer dizer Que deu certo o meu plano Seu plano? Sim, meu plano Vou te contar a verdade Que verdade? Foi eu que fiz tudo isso Contratei aquele cara lá Pra vim dar em cima de você E avisei pro Marcos Por que você fez isso? Eu te amo e você sabe disso Eu não quero saber de nada Eu sei que você fez um estrago na minha vida Que estrago? Olha, me deixa em paz Ana, volta aqui Me solta, irmã Me solta! Olha, não venha pra cima da minha irmã mais não Se você tocar nela Eu vou chamar a polícia E polícia que nada E você fala direito comigo Coitada da minha irmã Ela não merecia isso E aí, William E o dinheiro do negócio lá que eu fiz? Rapaz, eu não vou te pagar não Como assim você não vai me pagar? Poxa, o negócio lá deu errado Meu irmão Escuta aqui Duas vezes com essa que você não me paga Ah, eu não posso fazer nada Da outra vez você fez o serviço errado O que você fez o serviço errado? É você que mora para ver Suas coisas não dão certo, meu amigo Ah, não Poxa, se você fez o serviço errado Eu vou lhe pagar E dessa vez não deu certo não Então se vir lá, pai O cara fez isso comigo Eu sempre amei Eu sempre respeitei Desculpei não Você aqui, cara Você vai fazer o que aqui? Vem conversar com você Você não pede Vem fazer o que aqui? Calma, calma, rapaz Eu vou contar toda a verdade para você Que verdade? Do que aconteceu Com você e sua namorada Como assim? Eu fui pago Para fazer isso tudo com você Pago, mas por quem? Pelo William O William? Aquele que estava naquela hora Falando com você Desgraçada Mas por que? Quem é ele? Mas por que fez isso? Porque ele gosta dela E ele fez isso tudo Para acabar com o relacionamento De vocês dois E eu pensava que Por que você fez isso, cara? Você nem pensou na gente Eu estava passando necessidade Necessidade? Por isso que eu fiz isso Ele falou que ia me pagar Uma quantia boa Para fazer isso Cara Já que não deu nada certo Vou atar de a menina Que você ama Vou atar de ela Senão você vai acabar Perdendo ela Obrigado, cara Nada, não Ana Marcos Ana, me perdoe Me perdoar, Marcos? Você não confiou em mim Não, Ana Me tiro para mim Eu te amo, Ana Mas eu fiquei muito triste Você não acreditou na minha palavra O tanto que eu te dava confiança Eu sei, Ana Mas por que me tiro para mim? Eu não tenho culpa Me perdoe Por favor Eu te amo Você não me ama? Amo sim, Marcos Mas eu não posso estar com uma pessoa Que não acredita em mim Eu sei, Ana Me desculpa Eu sei que eu desprecinei você Mas No dia eu fui enganado E que esse cara, Ana Um tal de Ilha O Matheus Quem é esse? Ele é um conhecido meu Conhecido seu? Como assim? Ele gosta de mim Mas eu nunca dei bola para ele Por isso que ele fez isso tudo Por que você não me contou isso logo? Porque eu achava que não ia dar em nada Tá certo, Ana Então Então Me perdoa Eu perdoo, Marcos Você que não repete isso mais Promete para mim? Prometo, Ana Tá bom, então Eu te amo Eu também E Me desculpe mesmo Tudo bem Vamos esprecer isso, tá bom? Tá Alô? Alô? Quem tá falando? Quem é que tá falando? Como assim a minha mulher fugiu com o outro? Não, tô acreditando nisso não Eu não tô acreditando um negócio desse Perdoa 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 Amor, eu amo você Não consigo te esquecer Me perdoa Eu não tô acreditando um negócio da vida Com a minhaura Milena Trava